Agora, isso, vai Estou muito feliz que a minha família é gracinha aqui na minha casa Deus que abençoe eles E apareçam sempre, família Isso A Shirley Olha lá Olha lá Maravilha Primo Sidney Isso O primadão Eu estou feliz porque eles estão felizes Que nós estamos aqui Ainda bem Somos gente boa Olha só, que maravilha Tia Sema É tanta felicidade Que não tem palavra Isso, tia Eva Deus abençoe a todos Isso, tia Ana Deus abençoe Uma noite tão maravilhosa Olha só que maravilha Olha só Que beleza Não dá pra contar agora, né O primo G Aqui agora é só festa Só alegria Bom É E agora é eu Filma aí É É Eu aqui Estou na casa da Glória Deus preparou aqui Com uma parte da família Que é muito grande E nós vamos esperar Filma aqui Estou firmando Olha, nós estamos esperando Tem que acompanhar o seu braço E toda a família Lá em Jales Deus abençoe Tem que acompanhar o braço do Ailton Aquele é o café Ele está com o café lá É isso aí Deus abençoe É isso aí